Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos, hoje é Alanius Clássico aqui com vocês! Exatamente, meus amigos! Estamos aqui com o nosso querido Alanius Clássico, ele está hoje velhinho, cara, na sua transformação maravilhosa aí de texugão, entendeu? Porque ele ainda está zoado, então ele está perdendo almas, então ele está velho. E hoje vamos falar aqui novamente, cara, de Brutalities que referenciam Fatalities Clássicos da franquia, é isso aí, cara! Tem muitos ainda aqui, para a gente poder trazer vídeos para vocês, então essa é a nossa lista 3, cara, desses Brutalities maravilhosos! E antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos! É uma regra do YouTube, então já ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente! Então vamos lá, meu querido Alanius, dá aquela esticada na coluna aí, entendeu? Se endireita aí e começa com essa primeira indicação nossa aí, meu amigo! É, deixa eu pedir para o Chalkan me rejuvenescer um minutinho! Vai, Bobo! Depois ele manda sua alma para a Sindel de novo? Hum, eu vou ter um corpão! Os inscritos vão curtir isso aí, hein? Bom, hoje a gente trouxe, em geral, aqui uma série de referências que, por coincidência, acabaram sendo todas de Mortal Kombat 2 e a primeira da lista é essa aqui! Vou falar para você que eu gostava muito dos Fatalities no Mortal Kombat 2, eles eram simples e efetivos, não tinha muita firula e esse do Jax é um deles que era impactante, né? E como ele era impactante, rapaz! Porque o Jax, na sua total brutalidade ali, entendeu? Na sua força, que a gente sabe que o cara é grande e forte pra caramba, né? Ele não tinha nem braço de metal ainda, né? É, não tinha nem braço de metal ainda, ele consegue esse feito ali, entendeu? Porque pra poder dar uma daquela ali na melancia, eu vou te falar, viu? E o treco é duro! Olha, o montanha do Game of Thrones lá fez o maior esforço, tá ligado? Exatamente, né, cara? E pelo menos no Mortal Kombat 11 aqui, o Jax já tá com os braços de ferro, né? De metalzão ali, então é justificável isso acontecer. No Mortal Kombat 2 já era mais complexo o negócio aí, porque ele nem poder ele tem? Pois é, aí você vê como é que o cara era monstro, né? Exatamente, mas esse realmente é um Brutality que é clássico, referencia aí o Fatality do Mortal Kombat 2, que eu gostava também pra caramba, mano. E a nossa próxima indicação aqui, meu querido Alanius, esse cara, ele tem aparecido muito nos nossos vídeos, é um cara que a gente admira, que a gente gosta pra caramba, a gente é fã dele, olha só que maravilha! E vocês conferem o Brutality dele aí, agora! Brutality! Johnny Cage! Johnny Cage wins! Olha só, rapaz, Johnny Cage aparecendo mais uma vez nos nossos vídeos aqui, meus amigos, que maravilha! Porque esse Brutality aí referencia também o Fatality do Mortal Kombat 2, só que no Mortal Kombat 11 tem uma pequena diferença, Alanius. Ao invés dele fazer o trabalho duro ali, não, o cara já tá rico, tá famoso pra caramba, entendeu? Falar, eu vou fazer expor, vou suar com um negócio desse? Vou nada! Ô, Dublê, vem cá, faz um negócio aí pra mim, vai, mostra pra eles! O Johnny Cage, ele tem esse lance de tratar o Mortal Kombat 11 como se fosse um filme, né? É como se ele estivesse filmando a história dele ali, porque tem Brutality que ele usa microfone, tá ligado? Cada finalização dele, seja Fatality, seja Brutality ali, é tudo coisa de cena de filme mesmo. Tem sempre algo da carreira de cinema dele envolvida, e eu acho que eles foram muito criativos nisso aí, de incorporar esse lado do personagem nessa parte brutal dele, entendeu? Vamos dizer assim. Pensem nisso ali como efeitos especiais acontecendo no MK11 pra vocês, entendeu? Ninguém realmente faleceu, entendeu? Exatamente! Nenhum combatente foi machucado durante as filmagens. Exatamente! Não teve que pagar indenização pra ninguém, tá tudo tranquilo. Cara, a próxima é uma referência que eu tenho um carinho todo especial aí, porque é uma referência a um Stage Fatality que eu gostava muito, cara. Vamos dar uma olhada aí. Mano, eu até fiz esse Brutality hoje jogando online aqui. Eu tava enfrentando um carinha com Sub-Zero, tá? E no último golfe, eu lá dava garrão, joguei pra cima, e ainda fiz o código pro cara cair, tá ligado? No Mortal Kombat 2, esse lance de você fazer o cara cair depois de jogar no espinho, é muito legal, né? Tipo, nem todo mundo sabia dessa. E a primeira vez que a gente faz, a gente acaba sempre fazendo sem querer, depois querendo lembrar como é que fez. Cara, eu acho demais também, e eu gostei muito deles terem brincado com isso aí, né, cara? De transformar aquele gelo que o Sub-Zero coloca no ar, e fazer os espinhos, pra poder referenciar justamente esse Fatality da fase lá do Mortal Kombat 2. Eu gostei muito, cara. Quando eu vi isso aí, eu falei, nossa, NetherRealms, vocês estão de parabéns. E colocar isso pro Sub-Zero encaixou como uma luva, cara, porque ele pode moldar o gelo dele da forma que ele quiser. É, um Stage Fatality de bolso, né? Portátil, leve esse Stage Fatality com você. É, só dois dólares, minha gente. Muito bom, cara. E a próxima indicação aqui, meu querido Alanis, olha aí, rapaz, um outro homem aqui aparecendo, o Ariel gosta pra caramba dele, principalmente do tanquinho que ele tem ali, entendeu? Acho que muita gente já sacou o que é. Então, vamos conferir agora. Cara, eu gostei demais eles terem colocado esse Brutality do Liu Kang no Mortal Kombat 2, referenciando esse Fatality, mas, principalmente, por eles terem evoluído, rapaz, esse Fatality clássico do Liu Kang aí, porque, como a gente sabe muito bem, é do Mortal Kombat 1 e do Mortal Kombat 2, e é o Fatality dele, né, nesses jogos. Só que, quando o Liu Kang dá o gancho, não acontece nada, entendeu? Já no Mortal Kombat 11, a gente vê ali que o melãozinho sai voando, né, Alanis? É, eu acho que é dessa forma que deveria ter sido desde o primeiro. Ia ser muito louco, você ver o cara lá, vai lá da estrelinha e tal, dar o gancho, e aí cai o corpo, e depois cai o melãozinho junto. Essa é muito bom, cara. Eu acho que, dessa forma, eu deveria ter sido desde o primeiro Mortal Kombat. Gostei muito deles serem reimaginados e tal, e eles já tinham reimaginado, reinventado, na verdade, no Fatality, quando ele usa num chaco lá. É muito bom. E a última indicação aqui, meu querido Alanis, você vai ficar muito feliz de dizer aí agora de quem foi, né, rapaz? Cara, a última indicação era algo que poderia me salvar, eu acho. É verdade, né, cara? A gente tá falando aqui no vídeo, mas é algo que você precisava realmente fazer, né, Alanis? É, eu tô meio zoadinho aqui, eu tô precisando de umas vitaminas aí. Vamos dar uma olhada aí qual que seria a melhor solução pra minha condição. Boa! Acho que eu deveria estar fazendo isso agora. Você tá precisando de proteína, Alanis. Você tá precisando de vitamina verde aí pra você. Mas, bem, uma coisa que eu acho legal, assim, no Mortal Kombat 2, que é o primeiro que aparece, né, o Shang Tsung roubando a alma ali, é o único Fatality que o cara, na verdade, não é o único, né? Acho que é o dele e o do Baraka, que são os únicos que o Fatality termina com o cara naquela posição do Fatality, sabe? Pra cima, né, fora do chão. Ele segura o cara e puxa e ele continua segurando, sabe? É diferente dos outros, né, que ele joga no chão e tal. Em outras versões, ele vai lá e tira a alma e o cara vira um pudim. E nesse daí, você vê o boneco ali dando aquela trofiada, assim, sabe? Ele dá aquela... Ele emagrece, perde peso. E é o mesmo tipo de efeito que tem no Mortal Kombat 2, entendeu? O cara dá aquela apodrecida, sabe? Sim, exatamente. Querem dicas de nutrição? Procurem o Alanius. Eu vou ensinar vocês a se nutrir e desnutrir em outros. Não é legal isso? É muito bacana. Mano, mas eu gosto muito também desse Fatality dele no Mortal Kombat 2. Era um dos junto com o do Jax lá que eu comentei e que eu gostava muito de fazer porque ele era bem diferente também, entendeu? Porque no Mortal Kombat 2 ali, eu acho que eles foram muito criativos com a grande maioria dos Fatalities. Pois quando eles fizeram um sucesso absurdo aí com o Mortal Kombat 1 e tiveram lá o sinal verde com o Mortal Kombat 2 e tudo, eles deviam estar bem empolgados e falaram assim vamos elevar esse negócio a um outro nível. E acabou saindo esses Fatalities bacanas que a gente vê aí, entendeu? Mas então é isso, meus amigos. Esses foram nossos Brutalities aqui que referenciam Fatalities clássicos a parte 3. Espero que vocês tenham gostado aí. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desses. Comentem aí também outros que não colocamos aqui se vocês já viram aí a parte 1, 2 e agora a parte 3. Coloquem aí outros que a gente ainda não trouxe nesses três vídeos pra gente poder fazer um quarto aí com esses Brutalities referenciando os Fatalities clássicos da franquia como um todo, meus amigos. Não se esqueçam novamente de deixar o seu like embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Então se ficando por aqui, um beijo, gostou, você dá uma olhada pra poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais! Fumos!